Chama, chama, chama na esfora minha gente, que o Rancho da Ana Carla Jacob está aqui diretamente do Carreiródromo de Trindade, neste ano de 2022, para mostrarmos a vocês o Desfile dos Carreiros, essa festa tradicional do Divino Pai Eterno, que reúne as comitivas, os carreiros, num grande evento que faz parte da nossa cultura popular aqui no estado de Goiás, apreciada por todo o país. Acompanhe com a gente, a partir de agora, o Desfile dos Carreiros, Trindade 2022. Desfile dos Carreiros, Trindade 2022. Ué, isso aí é só alegria, porque dois anos de sofrimento, né? Realizou graças ao Pai Eterno, estamos aí de novo. A comitiva tem quantas pessoas? Ué, nós é quatro. Você que é um jovem carreiro, você se espelha no seu pai para levar adiante essa tradição? Eu acho muito bom essa tradição, igual, ficou dois anos sem ter, né? Eu achei muito ruim, achei muito triste. Agora esse ano está muito bom, e continua, né? E você pretende continuar mantendo essa tradição? Sim, eu tenho até outros boi, caracu, acho muito bom. Você aprende com seu pai a lida e como que é o dia a dia de um carreiro? Ah, é muita emoção, né? Você tem que... É... Cangar os boi, né? Para a gente vir... É isso. Não quer deixar, não. Ó, o nosso boi aqui não quer deixar, mas búfalo... Búfalo, ele é um animal, assim, que o instinto dele é mais bravil, né? É, sim, senhora. E a lida deles na fazenda, é tranquila? É porque aqui tem muita gente? É, porque ficou meio assustado, né? Lá fica só surto pra lá, ninguém vê, só a gente mesmo que mexe. E a lida deles na fazenda, é só a gente mesmo que mexe, só a gente mesmo que mexe, só a gente mesmo que mexe, só a gente mesmo que mexe. Lucas Cordeiro, que é natural aqui da cidade de Trindade, só que Lucas estava me contando que vai pra Anicuns e vem cinco dias de romaria aí com os amigos. Pra sentir o gostinho de pegar a estrada, é isso, Lucas? É isso. Não tem nada compatível isso não, e dando graças a Deus pra voltar após pandemia, que dê tudo certo, graças a Deus. E a turma que você vem de lá, como que é? Uma turma grande, amigos? Conta um pouco pra gente como que é essa interação dos amigos pra vir pra Trindade. Eu venho mais com família, eu comecei diretamente do meu pai e vim minha filha, geração, e vem da tradição e graças a Deus tá dando tudo certo. Amém! E neste ano de 2022, vieram quantas pessoas essa turma lá de Anicuns? Vieram 12 pessoas, entre filho, filha, pai, mãe, todo mundo, graças a Deus. Ô Lucas, pra você, esse momento da estrada, como que é? Vocês andam, param, se alimentam, faz ali a comida, é um momento de muita reflexão, né? É um momento muito bom, hein? Nada comparável. A viagem é muito boa, a gente para, faz pôs, dá águas pros animais, tudo bem tratado, bem zelado, tudo graças a Deus, bem na paz, no divino pé eterno, e bem tudo bom. E já que ficamos aí dois anos parados, este ano é um ano especial, né Lucas? Demais da conta, previsão pra mil, nota mil. Só de estarmos aqui com muita saúde vale a pena. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É isso aí, meu irmão, muito obrigada. Abraço pra toda a comitiva aí, receba o nosso carinho do Rancho Tana Carla Jacobi. Obrigado, obrigado. 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 Danilo, vieram de Araçu. Primeiro quer saber, quantas pessoas na comitiva? Somos 22 pessoas na comitiva. Rapaz do céu. Esse 22 eu achei isso bom demais, e você? Eu demais também. Você, Maria. Esse 22 é o número do ano de 2022. É o ano do homem. É o ano do homem. Agora me conte, dois anos parados, vieram vocês aí, essa turma de 22 amigos, familiares, companheiros. Qual que é a sensação de fazer novamente essa viagem? Satisfação é muito gratificante, que a gente perdeu muitos companheiros pra trás e poder estar vindo com isso no coração e em pensamento. É gratificante demais e saber que as coisas estão melhorando pra todo mundo de novo, graças a Deus. Fazenda Santa Elvira, agora tem carro de boi? Tem sim, com mulher no comando. E esses longhorn, dá trabalho ou são bons de trabalhar? Não, esses aí já dá tudo mano já, tudo erado. Fazenda Santa Elvira é a primeira vez que vem com carro de boi. É, primeira vez. O coração tá emocionado. Mais de mil, mais de mil. Satisfeito demais, satisfeito demais. Tá mexicano. Ana Carla Berranteira, Ana Carla Jacobi, o rasta Ana Carla Jacobi, pro mundo inteiro, o seu toque do berrante, Ana Carla! Música Chamos boiadeira e vamos seguir viajando Chamos boiadeira e vamos seguir 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 Música Música Carreiródromo de Trindade Chamos boiadeira e vamos seguir Chamos boiadeira e vamos seguir Música 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 Música